Taquei a Glock na cinta, fui logo lá no salão Mandei lançar o finim, o bigodinho de Salomão Fiquei com a cara de tralha e elas gostam assim Por isso que elas gostam de jogar buceta em mim Por isso que elas gostam de jogar buceta em mim Vou comer, ralar, vou comer, ralar, comer, ralar, comer, ralar Vou comer, ralar, comer, ralar, aonde já se mudou Não acredito que você quer guerra Vou comer, ralar, comer, ralar, aonde já se tu bondido se relacionar Que eu já sigo o banque do senhor, só não Ele te come, te come, te come, te come, te come e depois eu lho a fora Ele te come, te come, te come, te come, te come e depois eu lho a fora Ele te come, te come, te come, te come, te come, te come e depois eu lho a fora Vem delizando de barra vem pra xota Tu sabe que eu faço como tu gosta Mas já falei pra tu não se enfolir Pra acabar nos fudir, pra acabar nos fudir É, nós é bandido e nós é nós É só um pé de raio e vai embora Eu saio vim pra tu caixada de si Bota a chada de si, bota a chada de si Tá daqui a goque na cinta, fui logo lá no salão Mandei lançar um filme, um bigode de Salomão Fiquei com a cara de trai e ela gosta assim Por isso que elas gostam de jogar bucetinho Vou comer, ralar, 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 onde já se viu bandido se relacionar Eita, vagabundo! Aonde eu já sinto bandido se relacionar Aonde eu já sinto bandido se relacionar Aonde eu já sinto bandido se relacionar Ele te come, te come, te come, te come e depois logo afora Ele te come, te come, te come, te come, te come, te come, nem porra da foda Ele te come, te come, te come, te come, te come, nem porra da foda Vem delisando devagar, vem pra jota Tu sabe que eu faço como tu gosta Mas já falei pra tu não se envolver Pra acabar nos fudir, pra acabar nos fudir É, nós é bandido e não é, não é, não é É só um pente, aí vai embora Eu saio vim pra tu queixada de si Pra tá chada de si, pra tá chada de si Ah, desse jeito tá foda Causada no YouTube, causada na porra da página Briga na porta do colégio Pau quebrando Tudo por causa dele BN e bala Ô piranhão